Olá meu amigo Thiago, estou aqui com o Ishi da Ishi Treinamentos para falar sobre carro elétrico, na verdade sobre gerenciamento ou controle de temperatura das baterias. Claro Thales, o ar-condicionado também é responsável pelo gerenciamento térmico das baterias. Eu pensei que era o vento ou alguma ventoinha, mas tem uma outra forma de controlar essa temperatura. Sim, esses carros elétricos tem baterias e essas baterias trabalham muito bem, performam muito bem em uma determinada faixa de temperatura. Cerca de 15 a 35 graus. Quando as baterias excedem ou ficam abaixo dessa temperatura, o controle, o gerenciamento térmico aciona o compressor do ar-condicionado. Ou seja, se o ar-condicionado der problema ou tiver com uma falta de manutenção, ou seja, está deficiente, isso pode acender uma lâmpada, um aviso de controle de gerenciamento ou de temperatura das baterias. Claro que pode, pode superaquecer a bateria e a eficiência dela vai cair. Ela pode durar menos, ter menos autonomia, tudo está ligado ao ar-condicionado também. Então o refrigerista, o profissional que mexe com o ar-condicionado, ele tem mais uma oportunidade de prestar manutenção no carro do cliente, não só pelo conforto dentro do carro, mas também para dar uma durabilidade ou uma eficiência para as baterias do carro elétrico. Sim, o controle de temperatura vai ser, vamos dizer assim, monitorado e quem vai fazer essa troca térmica toda é o ar-condicionado, o compressor do ar-condicionado. Quem vai cuidar disso é o refrigerista. Então é isso aí meu amigo Tiago, o Ishi, da Ishi Treinamentos, dá cursos há quantos anos já? São 20 e poucos anos já, meio século já de treinamento, então meu amigo refrigerista ou profissional que quer entrar nesse segmento, faça como eu, vai fazer o treinamento também do meu amigo Ishi. Olha, uma experiência de vida técnica automotiva para você também. Então beleza meu amigo, até o próximo domingo.